Música Música Voltando em nossa aplicação E atendidos sem��ados no braço nos servom Era desprezado e o mais revoltado que era os homens Certamente, ele não fez as nossas infelicidades, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, porque as suas pisaduras foram paradas. Mas no terceiro dia, a morte derrotou, o meu Senhor ressuscitou. A morte derrotou. 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto